Música Vem, levantar o milhão, o molho de lágrimas, o avião, o avião, o avião, o avião. Música Vem, aprender o prazer, que é do mundo saber, que é do mundo das formas. Vem, que a letária calma, que é do mundo que dá, que é do mundo que dá. Vem, levantar o milhão, o avião, 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 o A CIDADE NO BRASIL